Música Se você está ansioso por esse barulho todo dia às 7 horas da manhã para ir para a escola Ou se você está ansioso para a sua professora olhar para você e falar Que ela paga a prestação Esse vídeo é certinho para você dormir em cima do caderno Enquanto você faz aquele bilhão de lição que a professora manda você fazer O lanche O lanche é uma coisa realmente muito boa Vamos ter isso No vídeo de hoje vocês vão encontrar muitas ideias legais, criativas, fofinhas Que os seus amigos vão olhar e falar Sim, e são ideias muito fáceis também E como vocês me pediram muitos materiais escolares Se esse vídeo chegar em 80 mil curtidas Eu faço um novo vídeo de material escolar Então aproveita e já dá o seu joinha aqui embaixo E comenta o que você quer no próximo vídeo O que você está sentindo falta Que tema que você gostaria que tivesse E você fala assim Eu quero um material escolar com o tema de pombos E aí eu vou fazer um material escolar com o tema de pombos Porque vocês pediram, enfim É só um exemplo Se inscreve no canal se tu acabou de chegar por aqui também E vamos nessa Eu não sei o alarme de quem que é assim, né Eu tinha um caderno lá que eu recebi indo no evento lá Isso é legal, eu até uso esse caderno Mas seria muito lindo se ele fosse lindo Pra decorar ele eu peguei um EVA Aí eu fui olhar meus EVAs em casa E eu vi que eu tinha esse EVA branco brilhoso Eu falei É tu mesmo, você foi escolhido de hoje E ele é muito bonitinho Mas você pode usar um EVA branco também Se você não tiver aí na sua casa EVA brilhoso É mais fácil de encontrar o branco, né Se bem que quando eu comprei esse EVA Eu achei que era difícil de encontrar ele Depois eu vi que tinha em tudo quanto é lugar aqui na minha cidade Mas beleza Recortei lá E aí usando EVAs também Eu cortei um olho Que foi uma bolinha preta, né Uma bolinha preta grande Depois eu cortei duas bolinhas pretas brancas Um pouquinho menor E menor ainda Eu cortei mais duas bolinhas brancas Pra ficar aquele olho bem kawaii Com EVA preto Eu cortei um negócio que parecia um bigodinho, sabe Antes de colocar Parece muito um bigode Então pensa naquele bigode do seu tio lá E corta ele feliz Aí aqui também Eu encontrei um EVA Que ele era bem arco-íris E eu nunca tinha usado Eu tenho ele faz um tempão Porque eu morro de dó Que eu acho ele a coisinha mais fofa do mundo Mas esse sim Eu só vi uma vez aqui na minha cidade Também não procurei Tenho que admitir Mas se você não tiver aí Você pode fazer com cartolina Pode fazer com colagem Pode fazer até com tinta Se você quiser A ideia é a mesma Só que o EVA colorido Facilitou muito as coisas Eu cortei ele compridinho Vindo do bigode Que na verdade é uma boca Até a parte de baixo do caderno E eu cortei as laterais arredondadinhas Pra parecer que ele tava vomitando um arco-íris Olha que coisa mais linda E mais fofa Até aí tudo bem Até aí é um caderno bonito Mas é um caderno normal Mas a parte mais legal dele É o que eu vou mostrar pra vocês agora Esse meu caderno Ele é um caderno de várias páginas Mas ele tem uma matéria só Mas vamos dizer que ele é um caderno de várias matérias Mesmo que não seja Agora ele vai ser Eu cortei mais uma extensão do meu arco-íris Na mesma cor Só que eu cortei em quatro partes Pra fazer uma divisão de quatro matérias E ficar mais fácil Pra eu encontrar elas depois Então a primeira coisa Foi recortar esse restinho de vômito Que não está na capa do meu caderno Em zig-zag igualzinho Depois eu cortei em quatro linhasinhas E eu fui abrindo a parte do meu caderno Eu selecionei onde eu quero que comece minha matéria Que geralmente os cadernos já vêm separados Grudei Mas na hora de grudar pra ele ficar certinho Eu encostei na página E eu fui fechando o caderno Pra eu encaixar certinho ali ó Com a parte da capa Assim na hora que você fechar o seu caderno Vai parecer que ele continuou pra baixo Só que ele está dividido Mas nem dá pra ver que está dividido E aí você sabe que Por exemplo O verde eu coloquei como matemática Eu até escrevi ali matemática E escrevi em verde Pra ficar tipo padronizado Coloquei até uma setinha ali ó Pra combinar com o verde Então quando eu chegar na aula e for matemática Eu já puxo o verde ali E já está em matemática Aí o azul eu fiz português E aí você pode decorar a sua página de matéria Como você quiser E escrever E fazer desenhos E o arco-íris E nananá Se vocês quiserem No próximo vídeo de material escolar Eu posso mostrar pra vocês Ideias criativas de como decorar essa página De matérias né Mas por enquanto Eu só escrevi ali mesmo E fiz uma setinha pra baixo Ui E assim ficou muito fofo Eu acho que eu fiz esse caderno aí Que em dois minutos Foi o tempo de cortar e recortar E ficou uma capa bonita e limpa E eu gostei muito Fiquei muito orgulhosa Ei Palmas Se você fizer esse caderno Coloca no Instagram Se for postar Me marca Que eu estou sempre de olho Vou ficar muito orgulhosa Ficar de sono assim Falar meu Deus Ah Esse dia eu estava pensando E eu lembrei que começo do ano É sempre muito empolgante A gente sempre quer ter um monte de canetas coloridas E eu lembrei que no final do ano Essas canetas nunca existem Porque a gente sempre perdeu ou a caneta ou a tampa Aí resseca a caneta Estraga a caneta A gente não tem mais caneta Certo? E eu pensei Cara Como é que eu posso corrigir isso? Então eu resolvi fazer um chaveiro de tampas Pra você colocar no seu estojo Você vai prender esse chaveiro no seu estojo de canetas E aí eu peguei várias correntinhas E colei com cola quente Várias correntinhas Essas tampas aí Se você não quiser usar cola quente Eu recomendo que você use cola universal também Que prende até melhor na minha opinião Do que a cola quente Você tem que usar um macetinho ali Pra apertar bem Pra ela não soltar Bom, essa parte não é pra segurar mais ou menos Porque a fita sinceramente não cola muita coisa não Mas eu coloquei uma fitinha colorida na ponta de cada uma das minhas tampinhas Combinando pra ficar bem bonito Então ficou como se fosse um penduricalhozinho de tampa de caneta Ok? Peguei todas as minhas tampas Todas as minhas tampas estão com as correntinhas Todas elas estão enfitadinhas Agora em cada uma dessas correntes Eu vou colocar uma argolinha Pra eu prender essa argolinha numa daquelas rodelinhas de chaveiro Primeiro eu prendo uma correntinha na outra Vai ficar esse cacho de uvas E eu vou pendurar todas essas correntes Numa daquelas bolinhas de chaveiro, sabe? Foi isso que eu fiz Usando um alicate É uma ideia bem simples Esse material escolar vai durar muito mais Nessa hora eu pensei Oh meu Deus Eu disse que eu estava bem Logo em seguida Não, não sei, eu não pensei isso não Eu pensei Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui olhar meus tecidos E vi que eu tinha um tecido peluciadinho verde Eu falei Por que eu comprei esse tecido? Não entendi, mas eu tenho aqui Então eu vou fazer um estojo de monstro Sim E vai ser um estojo muito fácil E prático Que ele é bem maluco Então, primeiro eu peguei um zíper Desse zíper bem grosso Se você não tiver não tem problema Mas ele faz parte da decoração do nosso estojo Ele é bem grosso Tem os dentinhos assim, ó Bem marcadinhos E ele é branco Porque essa parte vai ser a boca do nosso monstro E a hora que você abrir o zíper Você está botando o seu monstro para sorrir Ai, isso foi tão filosófico, né? Então eu comecei colando ali Com cola universal no zíper E aí eu pensei assim Cara, se eu colei ele assim Como é que eu vou colar a parte da lateral? Eu deveria ter começado pela parte da lateral Eu deveria sim Bom, então vamos corrigir Ai, derrubou essa programação Direto de um outro vídeo De um vídeo do futuro Só para perguntar para você Se você já fez parte do meu clube Quando a gente pode ter um contato Muito mais próximo A conversar cara a cara Fazer hangouts Trocar ideia Tirar dúvidas Tudo, 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 tudo Se o seu sonho é ser youtuber Fica ligado que lá no nosso clube Eu vou postar vários conteúdos Sobre criação de vídeo Edição Produção Tudo mais que vocês queiram saber Então vem fazer parte do meu clube Então na hora que eu fui colar a segunda aba Eu colei ela um pouquinho mais para frente Para eu deixar um espacinho Para grudar ali a parte de baixo Do meu estojo Então deixando esse espaço Eu consegui pegar a lateral dele Passar cola universal E colar tudo Porque se eu não tivesse feito isso Ia ficar um buraco Deu para entender? Mas no final deu tudo certo Colei as duas laterais Colei a parte do zíper O meu estojo já está funcional Mas a gente ainda tem que fazer ele ser um monstro de respeito Vamos começar com uma carinha Eu colei duas bolinhas pretas Uma maior e uma menor Porque ninguém precisa ser igual Para ser lindo, né? E eu pensei Esse estojo Ele é um estojo Que ele é um monstrinho Ele nasceu um monstrinho Mas na verdade Não é isso que ele quer ser Ele quer ser uma linda boneca Ele quer ser vaidoso Então eu coloquei vários elementos nele Que tornaram ele um monstrinho Assim, muito fofinho Então eu coloquei uma boca com batom nele Coloquei um blush do lado Para ele ter uma bochechinha rosada E nos olhinhos dele Eu coloquei esses fiozinhos Que eu cortei de uma vassoura Para ser um cílios postiços enorme Do meu monstrinho Porque nem todo monstro Tem que ser assustador Os monstros podem ser O que eles quiserem ser Certo? Terminei de grudar os cílios Coloquei ali os olhinhos dele Para ele ficar bem monstrinho Eu coloquei um olho marrom E um olho azul E aí eu colei a boquinha Bem vermelha Assim, bem Kylie Jenner Tirei o excesso ali do zíper Para ficar uma boquinha mais abertinha, né? Então peguei só aquela lateral Que eu precisava no antinho ali Para grudar o estojo Na parte de cima e na parte de baixo Mas o excesso eu fui recortando ali Olha os cílios desse monstrinho Ele ficou tão bonitinho E aí eu coloquei alguns detalhes Como esse remendinho roxo ali em cima Ele é bem Frankenstein Frankenstein Não sei se é assim que fala E tá pronto o nosso monstrinho vaidoso E aí toda vez que você abrir Para pegar uma caneta Ele vai sorrir para você Olha que bonitinho Porque não importa se ele é um monstrinho O importante é ele ser quem ele quer ser O importante é ele ser feliz Isso vale para vocês também Um beijo Tchau Eu nunca alcanço, cara Isso é tão triste Tchau 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 Tchau